Eu quero saber! Voltei! Tá acabando! Calma que tá acabando! Antes de começar as nossas aulas, vamos fazer o quê? Lavar as nossas mãos. Vocês estão limpando a mão em casa? Tem que lavar as mãos. Estão saindo de máscara pra se proteger? Tem que sair de máscara, não pode esquecer, combinado? Isso aí! Vai começar agora a nossa aula de inglês. Isso aí! Mas antes da gente saber o que nós vamos aprender hoje, nós vamos relembrar. Vamos lá pegar o nosso book, não é? E vamos relembrar? Vamos, tia! Vamos lá! Nós já aprendemos a cor red. Já aprendemos o cap. Já aprendemos, ó, a school. Também já aprendemos o yellow. Aprendemos também, ó, o green. Aprendemos mais o que, tia? O flower. Já aprendemos bastante coisa, né? Aprendemos o car, o bote e o tree. Não é mesmo? Isso aí! E hoje nós vamos aprender o popcorn. Não é? Isso aí! Mas, tia, o que é popcorn? Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Popcorn é pipoca. A gente tá, ó, na semana de caixões lindas, não é? E vocês gostam de comer popcorn, não é? Tem lá uma barraquinha, ó, de popcorn, não é? Tem popcorn assim, branquinha, que é salgada. Tem popcorn colorida. Tem popcorn doce, não é? Tem várias popcorn por aí, não é mesmo? Calma aí, não acabou, não. Lá no dever de vocês, ó, tem uma popcorn pra vocês pintarem. E vocês vão ter que fazer um trabalhinho, hein? A tia Jéssica vai falar, não, vai deixar vocês, ó, pede pra mamãezinha ajudar vocês e ler pra vocês o que é pra fazer, beleza? Beleza, beleza, tia? Isso aí, não esquece de fazer, hein? Combinado? Ah, agora a tia Jéssica vai montar a nossa popcorn, beleza? Beleza, tia, ó. Comprei o meu baldezinho de popcorn, que é pipoca. Não pode esquecer, ó. Chama a mamãe e o papai pra falar com a gente. Popcorn, tá? Isso aí. E tá faltando alguma coisa aqui no meu balde, né? Tá faltando a minha popcorn. Mas a minha popcorn é colorida. Com as cores que nós já aprendemos em inglês, não é? Que foi o quê? Blue, foi green, e yellow, e red, não é? Isso aí. Ah, tia Jéssica vai, ó, colocar as nossas popcorns aqui. Mas vocês vão cantar junto comigo, tá bom? Bom, sabe aquela musiquinha do Bob Zoom? Pula, pula, pipoquinha, não é? Só que agora a gente vai mudar. A gente vai cantar, ó. Pula, pula, popcorn, pula, pula, sem parar. Beleza? Então vamos lá, ó. Pula, pula, popcorn, pula, pula, sem parar. Pula, pula, popcorn, pra crescer e estourar. Pula, pula, popcorn, pula, pula, sem parar. Pula, pula, popcorn, pra crescer e estourar. Muito bem! Olha aí a nossa popcorn, ó. Com a nossa popcorn blue. Tem a nossa popcorn, ó, yellow. Tem a nossa popcorn red. E a nossa popcorn green. Beleza? Caraca, ficou, ó. Deliciosa, não? Ó, eu quero ver a popcorn de vocês, hein? Tá bom? Um beijo! Pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar. Transcrição e Legendas Pedro Negri